Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá me vendo aí do outro lado, eu te desejo que seja muito bom, que Deus esteja contigo, te dando saúde, sabedoria, alegria, paz no coração, e é que a gente possa ser grato a ele por todas as coisas, não é mesmo, pessoal? Aqui comigo tá tudo bem, com a graça e permissão de Deus, sexta-feira, 30 de agosto de 2024, e eu vim gravar esse vídeo com vocês, eu tô por aqui finalizando o primeiro par de tapete pelino, tá? Ah, e aí vocês vão me falar assim, Lia, mas no vídeo você falou que ia terminar as bases de pelino e fazer as passadeiras, mas como eu sempre digo, gente, a gente, nós planejamos uma coisa e o criador vem e fala, para com isso, sua boba, não é nada disso que você vai fazer, não. Aqui estão minhas bases pelino, pessoal, eu postei no Instagram, trouxe vídeo pra vocês aqui, quem não viu ainda é só procurar, que tem um vídeo só das bases que eu mostrei, quando eu tava confeccionando elas, e postei também no meu status do WhatsApp, tá? E quando eu postei no meu status do WhatsApp, dessa forma aqui, ó, desse jeito, do jeito que veio aqui pra vocês e do jeito que foi pro Instagram, né? Do mesmo jeito foi pro meu status. Pessoal, eu vendi todos, só não vendi esse. Opa, deixa eu erguer aqui, esse aqui, é o único que não foi vendido. O único que eu fiz com barroco, não foi vendido. Esse aqui, eu tenho que duplicar, eu tenho dois jogos desse, tenho que fazer esse e mais um. Esse aqui, que já tá quase pronto, eu fiz ele, tenho que fazer mais um, nessa cor. E o jogo azul, o jogo azul eu vendi pra uma cliente, porém a outra cliente me encomendou um jogo de banheiro por ele, tá? Aqui, eu tenho os paninhos que eu comecei a fazer. Eu não tô fazendo hashtag, tá, gente? Foi uma inscrita aqui do cantinho que deu a sugestão de hashtag, mas depois eu vou falar sobre isso pra vocês, já tá até ali. Minha mesa tá assim, com o Silvani pra fazer os paninhos. Aqui tá desde o dia que eu comecei, ó, dia 27, 28 e 29, tá? Dia 30, né, que é hoje, eu tenho que fazer mais um. Hum, esses já foram vendidos. Toda honra e toda glória é o criador. Por que que eu tô andando com vocês? Deixa eu pôr ali na minha mesa os paninhos. Por que que eu tô andando com vocês e não tô aparecendo se o vídeo é de prosa? Porque eu vim pegar esse aqui. Esses daqui não. Esses daqui são paninhos que eu tenho pronto há um bom tempo. Deve ter vídeo aqui no canal que eu mostrei pra vocês. Mas como eu disse, eu não ando fazendo divulgação, né? Desde que aconteceu tudo, eu não fiz divulgação. Então, eu tenho esses aqui prontos e esses. Aqui são panos pintados. Aqui são panos atualhados com porta-pano, tá? Esses daqui, eu tenho três dele. Aqui também tenho dois atualhados e aqui com bicos brancos. Então, eu tenho esses paninhos prontos. E que que eu quero falar nesse vídeo? Deixa eu guardar aqui de volta, porque senão eu endoido, né? Aqui, eu mostrei no vídeo anterior pra vocês que eu trouxe esses panos de bitinga quando eu fui lá. Então, esse aqui já foi vendido também. Tem os kits aqui, ó. E tenho mais um pacotinho ali, ó, com quatro. Esse aqui com quatro é trinta e cinco reais, tá? E esses kits aqui, ó, é sessenta e nove e noventa. Com sete panos. Do jeito que tá aqui, sem crochê, tá bom? Se alguém quiser, é só me chamar no WhatsApp. Então, vamos lá pra mesa conversar? Agora, vamos da nossa prosa, né? Gente, vocês não reparem. Hoje, sexta-feira, é dia de lerê-lerê. Mas não posso. Não posso. Não posso. Tenho que trabalhar. Ontem eu saí, né? Fui levar minha filha pra fazer um exame. E cheguei muito cansada, muito cansada. Então, ontem o dia não foi muito produtivo. Hoje eu tenho que trabalhar. Aí a casa fica pra amanhã. Vamos voltar ao assunto. Tem uma inscrita abençoada, que já se tornou amiga, pelo tanto que já conversamos, que é a Janaínia, tá? Se eu não me engano, ela é de Uberlândia. Se eu estiver falando errado, você me corrija aqui nos comentários, tá, Janaínia? Um beijo pra você, que Deus te abençoe abundantemente. E o que você tá fazendo por mim, que ele te devolve em dobro, multiplicado, tá? Ela viu o meu vídeo, me chamou no Instagram falando que queria encomendar umas coisas comigo. Passei meu WhatsApp pra ela. E aí a gente começou a conversar. E ela me encomendou o quê? Paninhos. E aí eu peguei e lembrei dos que eu tinha prontos, porque não foi só paninhos. Ela me encomendou suplá também. Ela também quer desses jogos. Ai, gente. Esse aqui que eu mostrei pra vocês, ela quer um também. Eita! Ela não definiu a cor. Se ela quer nesse aqui ou se ela quer no castanho. Chegou, dá falta de ar agora. Ela não definiu se é o champanhe ou se é o castor que ela quer. Mas o Rosé, certeza que ela quer um desse peludinho. Então, ela me encomendou suplá. Dois par de tapete. Ela vai querer uma passadeira, mas ela não escolheu ainda. E os paninhos. Aí eu lembrei que eu tinha os paninhos prontos. E aí eu falei pra ela, como você quer encomenda, e eu agora em setembro eu não posso fazer encomenda. Eu só ia fazer em outubro, dia 21, pra ela, né? Aí eu peguei e falei, eu tenho os prontos, você quer ver? Aí eu mostrei os panos prontos pra ela. Aí ela falou assim, de cara ela já falou que viu esse aqui no canal e que ela queria ele. Reservado, 35 reais. Vão anotando aí. Ela pausou meu vídeo, fez print, a hora que eu mostrei os panos de prato, pra fazer. Que é esse aqui. Ela escolheu ele. Aí eu já fiz, como eu tenho que fazer um por dia, eu já fiz da encomenda. Que assim é uma coisa menos pra mim fazer, né? E esse aqui também. Ela pausou, fez print, me mandou e eu já fiz o barradinho também. Então, esses dois já estão aqui. Esses daqui são 15 reais cada, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, desses prontos. Ela comprou cinco panos de tulipinha. Um. Dois. Esse é a cor pêssego. E esses daqui são sacaria pé de galinha, tá? Ó. Esse aqui, violeta. Então, três. Esses daqui são 20 reais, tá? De tulipinha. Esse cor de rosa. Quatro. E o laranja. Cinco. Todos os que eu tinha de tulipinhas, ela comprou. Eu não tenho mais nenhum pronto. Aí, ela comprou esse aqui de barrado simples, ó. É simples, mas é muito bonito, tá? Então, esses aqui também são 15. Ela comprou esse vermelho. Esse amarelo. Esse verde. E esse branco. E sobrou esse. Esse aqui ela não comprou, tá? O cor de rosa. É o rosa quente. Esse aqui ela não comprou. Então, aquele saco, só sobrou esse. Então, esses daqui, ó. Eu até anotei aqui pra falar pra vocês bem certinho. Ela comprou, ó. Ela comprou comigo dois estampados, que foi aquele que eu fiz barradinho. Quatro de bico simples, que são esses que eu mostrei por último. Cinco de tulipa. E o kit de girassol. O total dessa venda foi 225 reais. Que ela me pagou no Pix. Os outros, ela já queria me dar metade ou 50% e eu disse que não. Por quê? A hora que eu mostrei esses tapetes peludinho lá no meu status, gente, foi um sucesso. Eu chorei demais aquele dia. Muita felicidade, muita felicidade, que eu não tinha palavras pra agradecer a Deus. Tamanha bênção. Por quê? Gente, eu só postei as bases, né? O intuito era pro Instagram, pra eu divulgar os pelinos da Barbante Spires. E aí eu postei no meu status e as minhas clientes bombardearam. Gente, eu nunca tinha vendido uma peça que eu mostrasse só o começo. Eu sei que tem muitas meninas que fazem isso, né? Que é tipo um marketing. Elas mostram o começo lá no Instagram ou no status e depois mostram a peça pronta. E eu, particularmente, nunca tinha feito com esse intuito de, ah, eu vou mostrar eu fazendo, pra vender e tal. Não, gente. Sinceramente, coração puro. Era pra divulgar a marca mesmo. E aí eu peguei e compartilhei no status do Instagram, eu compartilhei pro status. E aí, gente, foi um sucesso tão grande que eu vendi todos. Tem bastante encomendado. E é isso, né? Graças a Deus. E aí, o que que eu vim falar com vocês na prosa? É, mostrei os paninhos que foram os primeiros paninhos que eu vendi. Não importa que eu já tinha eles prontos ali. Ele entrou pra minha caixinha de panos, tá? Essa aqui foi a minha primeira venda dos panos. Porque era um material que eu tinha parado há bastante tempo, né? Eu nem lembro quanto tempo faz. Esse daqui de Bitinga faz muito tempo. E os outros que eu fiz barradinho também tem algum tempo. E como eu tô fazendo esse propósito dos paninhos até o dia 31 de dezembro, eu já montei uma caixinha lá no Nubank. E eu coloquei esses 225 reais lá, tá? Ele tá lá. Pros meus planos. E eu já fiz a folha aqui. Panos de prato. Já fiz a venda que eu fiz e já coloquei o total. Então, eu vou deixar uma parte aqui desse caderno que é de encomendas pros panos de prato que eu vendi. E eu montei a caixinha lá. E quando você monta a caixinha lá no... Quando você monta a caixinha no Nubank, tem como você colocar uma foto de capa e tem como colocar um título. Eu achei bem interessante. Aí eu coloquei uma foto de uma cachoeira lá no meu. E eu coloquei lá, hashtag paninhos de copa. Então, do dia 27 de agosto até o dia 31 de dezembro, o que eu vender de paninho vai pra essa caixinha, tá? Tô bem animada. Falei pra vocês que eu tava pensando entre o forro ou compra de material. Mas eu resolvi entregar ao Criador, que seja feita a vontade dele. Eu tenho tantas vontades na vida e a vida da gente passa tão rápido, né, pessoal? Eu queria muito conhecer Campos de Jordão. Tem tantos lugares que eu quero conhecer. Então, eu não sei se eu vou fazer aqui o forro, se eu vou pegar esse dinheiro o ano que vem e fazer uma viagem. Porque eu tô precisando descansar, né, gente? Eu tô precisando. Então, eu não sei, sinceramente, não sei o que eu vou fazer. Mas, trouxe aqui pra mostrar pra vocês que o primeiro passo, pelo menos aqui pra Lia, já foi dado. E também quero agradecer a todas as meninas que estão fazendo os paninhos, gente. Primeiro, eu não tô fazendo hashtag. Então, gente, essa ideia que eu tive dos panos foi pra ajudar a amiga inscrita, Lady Anne, pra que ela tivesse uma luz no fim do túnel, pra ela ter um dinheiro extra, sem contar com o salário dela, pra ela fazer a compra de material dela. E eu resolvi entrar nisso, porque eu preciso fazer meus panos. Então, eu quero deixar bem claro, porque tem uma membra minha que me perguntou sobre hashtag. Então, gente, eu não posso, de jeito nenhum, me comprometer a fazer uma hashtag pra compartilhar vídeo, pra marcar vídeo. Eu não posso. É tudo muito corrido, tá tudo muito corrido com o curso. Olha só, gente. Tá tudo muito corrido. Eu não tô dando conta e eu não vou assumir um compromisso pra depois vocês acharem que eu tô desfazendo, ou que eu deixei... Porque eu posso compartilhar de uma, esquecer da outra, não ver do outro. Então, eu não vou assumir esse compromisso, tá? Não vou. O intuito, a hora que eu falei dos panos de prato, foi ajudar a amiga Lady Anne de uma forma que ela fizesse um paninho por dia e com isso até o dia 31 de dezembro ela conseguisse ter uma renda de mais ou menos R$ 1.800,00 pra ela fazer a compra de material dela. Tá bom? Esse foi o intuito. E pra mim, ó, gente, já comecei. Glória a Deus. Vamos pôr energia positiva nas coisas, né? Entregar ao Criador, que ele sempre tem o melhor pra gente, né? E as passadeiras vão ficar, e eu já vou pegar esses square, vou pôr num saquinho. Eu quis mostrar pra vocês ali antes, porque eu também vou guardar as bases, vou guardar os sachezinhos pra não pegar poeira, porque agora, gente, eu vou ter que concluir isso aí. É, foi... Um, dois, três, quatro, cinco clientes. Cinco clientes. E as minhas bases esgotaram. Outra informação importante. A pira está ficando sem pelino, tá? O azul royal, eu peguei uma encomenda de um jogo de banheiro e um jogo de passadeira. E mais um par de tapete. Aí, eu peguei e falei, vou comprar o fio, né? Entrei em contato com eles e pedi dez. Falei, eu vou pegar dez, porque passadeira gasta, né, gente? Não tem, tá? Barbante número seis vermelho, também não tem. Barbante número seis bege, não tem. Tô falando as coisas que eu pedi, tá? Pelino laranja, também não tem. E já aumentou, tá, gente? Já aumentou um real, mas aumentou. Em cada produto, aumentou um real. E o Jean falou pra mim, e pediu que eu repassasse pra vocês, que o fio pelino, o material dele, pra fazer a confecção dele, não é brasileiro, não existe no Brasil. Tanto é que eu mostrei foto do barroco pra minha cliente, do azul, pra ver se eu poderia fazer a encomenda dela com o azul. E ela não aceitou. Por quê? O barroco não tem o brilho que a pelino tem de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí, ele falou pra mim que vem da Turquia. Deixa eu tomar água. O produto pra fabricação do fio pelino vem da Turquia. E a importação tá dando problema por conta lá, né, das abençoadas manifestações, né? Vamos falar essa palavra pra não falar a outra. Então, gente, ele falou pra mim que a previsão é de, no mínimo, 45 dias pra chegar, pra poder começar a confecção. Então, gente, tem castor, tem marrom, eu já pedi. O meu pedido fechou ontem. Se vocês quiserem, ó, tem rosê, tem pink, tem castor, tem champanhe, tem marrom, tem algumas cores ainda, tá? Então, se vocês quiserem aproveitar, é isso, né? Eu já aproveitei. Eu acho que eu esqueci de pedir o rosê. Eu pedi roxo pra ele, lilás, mas não... O roxo tem, mas o lilás não tem. E é isso, né? É isso. Vamos correr atrás. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha comprado os fios nos tons terrosos porque final de ano fica complicado? É isso aí, gente. É isso aí. Só que eu pretendo trabalhar até o dia 10 de dezembro, eu ainda vou trabalhar. Depois eu vou parar e só volto depois do dia 10 de janeiro. Viajando ou não viajando. Minha filha me chamou pra ir pra praia com ela e com o meu gênero, mas eu não sei se eu vou. Se eu for ótimo, se eu não for ótimo também, porque daí eu descanso. E outra coisa, minha agenda tá fechada até o final de outubro, tá? Não pego encomenda antes disso. Só a partir de novembro. E também não sei, viu, gente? Se eu vou conseguir terminar isso aqui até outubro, porque... Vocês viram aí, né? É bem... Eu sou muito detalhista com o meu trabalho. Vocês sabem disso. Quem me acompanha aqui sabe. Ó. Olha que lindo, gente. Lindo. Esse aqui é o tapete Alice, tá? Que eu falei várias vezes pra vocês que eu ia modificar. Mas aí, quando as clientes viram a base, me perguntou qual que era o modelo e o que que eu podia falar. Ah, não. Essa base pronta e eu vou inventar um bico. Eu não podia falar isso pra elas, né? Aí eu peguei e dei como referência o Alice. Então, é por isso que eu falo. Você fala uma coisa e Deus fala. Ela não sabe de nada, inocente. Quem cuida das coisas sou eu. Então, é o Alice modificado, só que eu já mudei o bico, tá? Que eu sou dessas, né? Eu não dou conta. E não tá pronto ainda. Ainda vou dar um acabamento aqui, tá? Não tá pronto. Mas olha que lindo, gente. Esse tapete, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Não olhei a videoaula. Depois que eu vi a peça pronta aqui, eu dei umas mudadas aqui nas tulipas. Mas nada demais, né? O modelo continua sendo o mesmo. E agora eu tô fazendo uma modificação no bico porque eu não posso, é... Eu não posso de jeito nenhum fazer picô, gente. Não posso. Tem muitas peças pra serem feitas e... Se fosse tudo pra uma cliente só, beleza. Porque daí ela me dava um prazo legal, mas não é. Então, eu tenho que fazer e entregar. Que nem o azul e o amarelo, eu tenho que entregar dia 15 de outubro. Esse aqui, champanhe, o castor e o marrom. E mais um jogo. São dois jogos, né? Dois jogos do champanhe, dois jogos do castor e um do marrom. Eu tenho que entregar agora no começo de outubro também. E as outras peças são pro final de outubro. Mas a encomenda dessa cliente minha, Janaínia. Que é mais um jogo pra ela que eu não sei se é o champanhe ou o castor. Um rosê e 10 suplá. Então, gente, setembro e outubro, esgotadíssimo, né? Toda honra e toda glória ao criador. Não gosto muito de trabalhar com encomenda. Mas quando é assim uma coisa que eu já comecei e que eu já tenho o modelo pronto, né? Não é peça que eu tenho que criar ou aumentar, né? Tipo passadeira, jogo de banheiro, essas coisas. Pra mim é tranquilo. Aí eu vou sossegada. Agora, quando a cliente me fala é assim, é assim. Aí eu indo, óido, né? Não dá, não. Então, gente, tô muito feliz com a dimensão que tomou os paninhos. Tem uma inscrita membra que ela me perguntou se o grupo de membro é só... É aqui no... Aqui na plataforma, né? No YouTube. Não. As membras, eu deixei bem claro quando eu abri o Seja Membro. Não tô falando pra você não, tá, amiga? Tô falando pra todas as outras que não sabem. Que eu tava abrindo o Seja Membro e que quem quisesse fazer parte do grupo do WhatsApp, que eu ia montar um grupo no WhatsApp. Eu não sou muito ativa no grupo, tá, gente? Não sou. Confesso pra vocês que eu não sou. Eu participo bem de manhãzinha, seis horas, seis e pouco. Eu vou lá, converso, interajo com quem já estiver acordada, que nem eu que acordo com as galinhas. E ao longo do dia, talvez eu dou uma olhada, mas eu não sou muito presente no grupo. Mas as meninas são. Elas super se ajudam. Eu ajudo também quando eu posso. E quando quiser falar comigo no privado, é só me chamar. Eu só não respondo na hora, né, gente? Porque não dá. É bastante gente, mas eu respondo sim, tá? E o meu WhatsApp, ele costuma ficar na descrição dos vídeos. Se não ficar, é só ir lá no meu Instagram, que lá na bio tem meu WhatsApp, tá? Para os membros, tá bom? Para os membros. O que eu posso ajudar lá no WhatsApp, eu ajudo. O que eu não posso, tem muitas meninas incríveis lá, que são até mais talentosas que eu. Que fazem trabalhos incríveis. São pessoas do bem, que uma ajuda a outra. Tem muitas com canal aqui, com canal até grande, que fazem parte lá do grupo também. Então, é um grupo bem bacana. E se você quiser fazer parte do Seja Membro, para estar lá no grupo com o WhatsApp com a gente, é só você entrar aqui no Seja Membro, né? E me chamar. Me chama, que daí eu confiro se você está lá no Seja Membro mesmo. E já te incluo no meu WhatsApp, tá bom? No grupo lá das meninas. Acho que eu falei tudo o que eu queria falar. Gente, eu estou cansada. Acho que dá para ver no rosto, né? Eu estou muito cansada. Muito, muito, muito. Muito. Desculpa, gente. Mas é por ontem. Ontem o calor... Olha, lembra que eu falei para vocês no vídeo que eu postei segundo de domingo? Que quando chove e faz frio aqui, é tão maravilhoso que eu fico com a energia renovada. Quarta-feira aqui já estava 28 graus. Isso. Ontem, 32 foi a máxima. Hoje está previsto 36. Segunda-feira está previsto 39 graus. Aí vocês pensam, a gente sai de um frio gostoso de 6 graus para ir para 39. O calor que estava ontem, gente, estava muito quente, muito quente. E aí eu trabalhei aqui na parte da manhã e nós fomos fazer o exame. Ficamos mais de duas horas na clínica, eu e minha filha, para fazer o exame. E aí é exame de estômago. E aí colocou uma mangueirinha assim no nariz dela e ela está com o aparelhinho do lado. Eu não lembro o nome desse exame. E aí ela tem que ir hoje lá para tirar. Mas hoje eu não vou com ela. Hoje só vai ela. E foi muito cansativo e estressante. A gente que é mãe ficar vendo tudo isso é bem estressante, né? Enfim, então o dia ontem foi isso. Quando foi 9 horas eu já tinha dormido. Eu deitei e fui dormir de tão cansada que eu estava. Mas eu acho que ainda hoje ainda restou um pouquinho desse cansaço, sabe? Mas vamos embora, né? Eu tenho que trabalhar hoje porque amanhã... Desculpa, gente. Toda hora que eu falo cansada abre a boca, olha isso. Amanhã tem... Eu quero cuidar da minha casa de manhã. Então eu tenho que adiantar isso aqui. Tenho que adiantar. Mas vim gravar para vocês para mostrar as lindezas que já estavam prontas e que foram vendidas para minha cliente abençoada. Fiz uma compra... Enquanto eu estava esperando minha filha ontem lá no exame, eu fiz uma compra pelo Mercado Livre. De paninhos, tá? É isso que eu falo para vocês de fazer parte do grupo, ó. Na hora que eu comprei, eu já mandei o link lá para as meninas, para elas comprarem também. Foi 50 panos estampados com barrinha dos quatro lados, tá? Porque eu estou preferindo, assim, que eu não tenho tempo para fazer barrinha, gente. Não tenho. Então foi 50 panos por R$139, tá? Eu lembro que a medida dele é 60 por 40. Então para a gente vender por R$15 está ótimo, né? Os comentários, avaliações, estava tudo muito legal. Mas aqui para vocês eu só vou deixar o link quando ele chegar, tá? Quando ele chegar, eu avaliar, eu pegar na mão, eu ver o material, aí eu deixo aqui para vocês, tá bom? Lá no grupo eu apenas comentei para as meninas e mandei o link. Se elas quisessem ver, ok. Mas aqui para vocês eu só vou deixar o link depois que eu ver que o material é de qualidade ou não, né? É isso. A gente compra sem ver e sem pegar, então é meio que na sorte. Mas eu achei o preço bacana. Já com o frete, para mim, ele vai demorar para chegar. Não é envio rápido, tá? Vai chegar entre o dia 6 de setembro ao dia 13. Então tem um chãozinho aí para chegar. Cada um já com o frete ficou para mim por R$2,96 cada paninho. Então vendendo a R$15 ainda está bom para mim porque eu estou fazendo bico simples, né? E é isso. Gente, vocês me desculpem essa pressão de boca, é só cansaço, tá? Eu não estou desanimada. Vim conversar para vocês verem que dá super certo. Lembra quando eu falei para vocês no vídeo que pano de prato, se eu tiver sem, eu vendo sem? E é isso, gente. Vendo sim. Vendo sim. O problema é que eu trabalho mais com barbante. Mas se um dia eu falasse assim, ó, de hoje em diante eu não vou fazer mais barbante. Se eu vou fazer pano de prato, gente do céu. É igual eu falei para a amiga, né? Já esqueci o nome dela. Lady Anne. Que é venda o ano inteiro. E realmente é, gente. Pano de prato é venda o ano inteiro. E é muito, muito difícil você vender um paninho. É muito difícil, muito. Você sempre vende de dois para cima, nunca é um só. Olha aqui. Que benção. Tudo para uma cliente só e já está pago. Então, gente, é isso. A gente tem que investir em outras áreas. Se a gente quer ter alguma coisa, é desse jeito. É cansativo. É. Mas quem quer ter as coisas é assim. Ficar reclamando, murmurando, lamentando, não vai realizar teus sonhos. Não vai te trazer cliente. Não vai abrir as portas, tá? Então, vamos do outro lado que é mais gostoso. Vamos rir, vamos brincar, vamos ajudar o nosso próximo. Vamos incentivar. Vamos dormir uma hora mais cedo. E acordar uma hora mais cedo. Porque de manhã está mais fresquinho, né? Mais gostoso para a gente trabalhar. Se precisar ficar uma hora a mais à noite, vamos ficar. No domingo, se der para fazer dois paninhos, faça dois paninhos. Que não é perdido. E assim a gente vai devagarzinho conquistando tudo que a gente quer. Realizando nossos desejos. E depois, futuramente, realizando nossos sonhos, né? Então, é isso. Um vídeo bem rapidinho. A prosa não vai se alongar. Porque eu já vou editar esse vídeo e mandar para vocês. Eu desejo que vocês tenham sucesso em tudo que vocês fizerem, tá? Desejo mesmo de coração que vocês e eu, né? Tudo que a gente fizer tenha muito sucesso. E que a gente pense sempre em satisfazer o nosso próximo antes de nós mesmos, tá? Porque se a gente deixa uma pessoa feliz, se a gente deixa uma pessoa alegre, que nem a minha cliente, ela ficou muito feliz com os paninhos dela. E não são para ela. É tudo presente. Tudo que ela encomendou comigo é para presente de Natal. E ela ficou muito feliz. E essa felicidade contagia, né? Ela me contagiou. E agora, a consequência é o dinheiro, né? O dinheiro é em última instância. A gente tem que pensar nele em último. Porque se a gente estiver triste, desanimado, cansado, o que adianta ter o dinheiro, né? Então, vamos agradecer mais e reclamar menos, né? É isso que eu desejo para nós todos. Eu desejo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a sua vida abundantemente. Com muita saúde, com muita paz, com muitas e muitas alegrias, com muito amor. Que abençoe seu lar, sua família, o seu trabalho. E que abençoe as suas mãozinhas. Para que tudo, tudo que você tocar, tudo que você planejar, tudo que você sonhar, seja tudo abundante e próspero, tá bom? É o que eu desejo para mim e para todos vocês. Um excelente final de semana. Bom descanso. Boas realizadas. Boas alegrias. Aproveitem bastante com a sua família, com o seu cachorrinho, com o seu vizinho, com a sua mamãe. Enfim, com quem você tiver que passar o fim de semana, tá? Aproveita bastante, descansa a bonitinha, para que a semana que vem seja tudo renovado, tá bom? É o que eu desejo para mim e para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus